Numa cidade bem longe daqui Alguém procura conhecer Alguém que possa lhe fazer Mais feliz Alguém que lhe mandasse flores Que se entregasse aos seus amores E lhe pedisse pra não ir Atravessando a rua tem um outro alguém Que procura o bem também Enquanto toma o seu café Alguém que lhe pedisse flores Que se intrigasse aos seus temores E lhe pedisse pra não ir Mas eu conheço alguém Que não tem ninguém Como um regue de amor Mas eu conheço alguém Que não tem ninguém Como um regue de amor Tudo que se sabe é que é amor Seja do jeito que ele for Carregue a alma Regue a flor Rosa vermelha Um dia numa estação de trem No meio do vai e vem Eles resolvem se encontrar A sua volta a sua volta A sua volta um vazio O amor é do tamanho do Brasil É o céu em volta das estrelas Mas eu conheço um vazio Mas eu conheço alguém Que não tem ninguém Como um regue de amor Mas eu conheço alguém Que não tem ninguém Como um regue de amor Mas eu conheço alguém Que não tem ninguém Como um regue de amor Quando o coração teima que sim O melhor é se deixar levar Vai dar tudo certo Com você por perto Me dando num beijo O tom de voar Quando o coração teima que sim O melhor é se deixar levar Vai dar tudo certo Com você por perto Me dando num beijo O tom de voar Um dia eu quero voar Bem longe pro céu Buscar uma estrela pra te dar Vem meu amor Vem me iluminar Clarear meu dia Amoria Muito prazer Muito prazer Meu nome é amor Tudo que eu quero em tudo É simples Muito prazer Muito prazer Meu nome é amor Tudo que eu quero em tudo Tudo que eu quero em tudo Tudo que eu quero em tudo É simples Harmonia 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 Um dia eu quero voar Bem longe pro céu Buscar uma estrela pra te dar Vem meu amor, vem me iluminar Clarear meu dia Muito prazer, meu nome é amor Tudo que eu quero em tudo é simples Muito prazer, meu nome é amor Tudo que eu quero em tudo é simples Harmonia 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 Se inscreva no canal Inventou de ir pro céu Só pra se dar com as estrelas Inventou de ir pro céu Pra se encontrar com as estrelas Inventou de ir pro céu Só pra se dar com as estrelas Inventou de ir pro céu Pra se encontrar com as estrelas O alvo era a boca da noite Atirava-se na brincadeira Só pra se dar com as estrelas Sentado debaixo do céu Sentado de frente pro mar Sem estar contando estrelas Sem estar esperando a paz Viva em lambuzi que a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Viva em lambuzi que a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Inventou de ir pro céu Só pra se dar com as estrelas Inventou de ir pro céu Pra se encontrar com as estrelas O alvo era a boca da noite Atirava-se na brincadeira Só pra se dar com as estrelas Sentado debaixo do céu Sentado de frente pro mar Sem estar contando estrelas Sem estar esperando a paz Viva em lambuzi que a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Viva em lambuzi que a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Inventou de ir pro céu Só pra se dar Com as estrelas Inventou de ir pro céu Pra se encontrar com as estrelas O alvo era a boca da noite Atirava-se na brincadeira Só pra se dar Com as estrelas Sentado debaixo do céu Sentado de frente pro mar Sem estar contando estrelas Sem estar esperando a paz Viva em lambuzi que a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Viva em lambuzi que a vida é sua Viva em lambuzi que a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Viva em lambuzi que a vida é sua E a lua nos reboca pro céu E a lua nos reboca pro céu No meio do caminho Um tapa na cara E a cara do destino É tudo que não para no meio da condecoração Um tombo de palhaço no meio da canção Um descompasso no meio da procissão A fé que me falta no meio da discussão Sempre uma voz mais alta no meio do escarcel Pintou a calma no quadro de aluguel Da própria alma Não vou parar Quando eu chegar Aonde eu quero Não vou parar Quando eu chegar Aonde eu quero No meio do caminho Um tapa na cara E a cara do destino É tudo que não para No meio da condecoração Um tombo de palhaço no meio da canção Um descompasso No meio da procissão A fé que me falta no meio da discussão Sempre uma voz mais alta no meio do escarcel Pintou a calma no quadro de aluguel Da própria alma Não vou parar Quando eu chegar Aonde eu quero Não vou parar Sigo em paz Quando eu chegar Aonde eu quero Não vou parar Sigo em paz Sigo em paz Quando eu chegar Aonde eu quero Não vou parar Não vou parar Sigo em paz Quando eu chegar Não vou parar Não vou parar Amanhecer eu tô de bombeiro Vou sair por aí Em meio ao temporal Tentando encontrar Tentando encontrar Um caminho que me leve para perto do sol Quem sabe lá no sul Me leve para o mar Me leve para o mar Tempo quente chegando Me leve para o mar 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 Navegando nesse sonho, viajando feliz Eu sei, vou te encontrar No lual, naquela praia, ao som do reggae raiz Nós na aldeia de Bala Nós na aldeia de Bala Eu sei, vou te encontrar Me leve para o mar Me leve para o mar Me leve para o mar Navegando nesse sonho, viajando feliz Eu sei, vou te encontrar Me leve para o mar 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 Peixe da arada e aquário Peixe solitário Peixe que sabe já nascer Nada ao contrário Brugue, peixe de água profunda Gardumídeo é uma coletiva Peixe que adota a postura nativa Peixe que entra na nossa lagoa É peixe que sabe sorrir numa boa Peixe de aquário não sabe sorrir Peixe que entra na nossa lagoa É peixe que sabe sorrir numa boa Peixe de aquário não sabe sorrir Sorrir numa boa Na nossa lagoa Peixe de aquário não sabe sorrir Não sabe não Peixe que sabe sorrir Ficaram vivos Meus olhos de peixe Nos teus seios d'água, d'água, d'água A prea mar de outono avisou Aos barcos naufragados Que faríamos, íamos, íamos fazer amor Na areia da praia No acaso do sol No chão adormecidos, ficaram vazios Demoçados na varanda e a pomar Suco, suco, suco de imaginação 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 Ficaram vivos Meus olhos de peixe Nos teus seios d'água, d'água, d'água A prea mar de outono avisou Aos barcos naufragados Que faríamos, íamos, íamos fazer amor Na areia da praia No acaso do sol No acaso do sol No chão adormecidos, ficaram vazios Demoçados na varanda e a pomar Suco, suco, suco de imaginação 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 Música Quando esse trem de alegria vara a vida da gente Sempre que a estação mais perto é o nosso coração Difícil se saber na hora o que a gente sente Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom Por saber que tendo você do meu lado me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto, pegar tua mão Se cada estrela no céu é um amigo na terra A força do acaso do encontro é uma constelação De que planeta você é? Eu faço o que você quiser Em trocar do teu amor Posso gritar o que eu sou Amigo é um comertor Bordado de estrelas De estrelas Constelação nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Constelação nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Mais e mais Mais e mais que mais Mais e mais que mais Quando esse trem de alegria vara a vida da gente Sempre que a estação mais perto é o nosso coração Difícil se saber na hora o que a gente sente Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom Por saber Que tendo você do meu lado me sinto mais forte Quero beijar o teu rosto, pegar tua mão Se cada estrela no céu é um amigo na terra A força do acaso do encontro é uma constelação Lumiar Diga planeta você é Faça o que você quiser Em trocar do teu amor Posso gritar o que eu sou Amigo é um comertor Por dar de estrelas De estrelas Constelação nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Constelação nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Mais e mais que mais que mais que Mais e mais que 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 mais Sou marinheiro de amor, amor Em teu oceano profundo Navego sem ter esperança De encontrar porto no mundo Se a lua me guia a não ser amor E a navegar me acostumo Se as nuvens e a chuva te encobrem Tento te ver no escuro Pro mar, pro mar eu vou Em busca do meu amor Pro mar, pro mar eu vou Sou marinheiro do amor E vou seguindo uma estrela, amor Por águas desconhecidas Escreve na brisa dos ventos A história de nossas vidas Vou te encontrar Onde você estiver E te entregar Todo o mar, pro mar Todo o meu amor Sou marinheiro do amor Sou marinheiro de amor, amor Em teu oceano profundo Navego sem ter esperança Navego sem ter esperança De encontrar porto no mundo Se a lua me guia a não ser amor E a navegar me acostumo Se as nuvens e a chuva te encobrem Tento te ver no escuro Tento te ver no escuro Pro mar, pro mar, pro mar eu vou Sou marinheiro Sou marinheiro, sou marinheiro do amor Vou fugir dessa metrópole A libertação E seguir algum caminho que me leve ao sul E nas manhãs do sul do mundo Pelos campos, estradas e rios Semear meu canto em campos de cereais Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Tem algum lugar dessa federação Alguma substância estranha Que substitua a dor no coração E mate essa vontade de voltar Vou fugir dessa metrópole A libertação E seguir algum caminho que me leve ao sul E nas manhãs do sul do mundo Pelos campos, estradas e rios Semear meu canto em campos de cereais E nas manhãs do sul do mundo E nas manhãs do sul do mundo Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Em algum lugar dessa federação Alguma substância estranha Que substitua a dor no coração E mate essa vontade de voltar De voltar De voltar De voltar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô indo pra Garopaba Vou descendo o sírio Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do imbaú Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela No sonho um ano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Pra dançar Nossa aldeia canta Marley E a Jamaica é aqui no sul Nosso céu tem mais estrelas Nosso mar é mais azul Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela No sonho um ano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Reggae na casa amarela Tô indo pra Garopaba Vou descendo o sírio Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do imbaú Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela No sonho um ano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela 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 A CIDADE NO BRASIL Coração cinza, terno cinza, amor cinza Aqui no mato a cor da moda é o arco-íris Grimbo, laranja, cor de coral natural Até a fumaça consulir sua cabeça Tem muita ideia sugerindo visual Mas não pense que esse sonho é verdadeiro Esse seu mundo iluminado por um sol De sorrisal Falta do verde vai fazer chover pra cima Nuvens de aço soltam pingos de metal No amor de um operário esquecido Sob as bases de um parque industrial Lá na cidade já tem rio pedindo água Pulando cedo do seu leito pra fugir Na esperança de não entrar pelo cano Chegar no mar antes de se poluir Tem edifícios que correm batendo palmas Voam ofuscados pelas luzes de neon Nas avenidas que se vão em paralelas Nunca se encontram pra poderem conversar Sinceramente não ligue para o que eu digo São só palavras de um ser dito normal Que passa o tempo passando o tempo com a vida Mas que acredita na existência desse sol De sorrisal De sorrisal Sol De sorrisal De sorrisal Lá na cidade a cor da moda agora é cinza Coração cinza, terno cinza, amor cinza Aqui no mar a cor da moda é o arco-íris Tem blue, laranja, cor de coral natural Até a fumaça com soliço a cabeça Tem muita ideia sugerindo visual Mas não pense que esse sonho é verdadeiro Esse seu mundo iluminado por um sol Sorrisal Em edifícios que correm batendo palmas Ofuscados pelas luzes de neon Nas avenidas que se vão em paralelas Nunca se encontram pra poderem conversar Sinceramente não ligue para o que eu digo São só palavras de um ser dito normal Que passa o tempo passando o tempo com a vida Mas que acredita na existência desse sol De sorrisal De sorrisal Sol De sorrisal De sorrisal Falei De sorrisal De sorrisal Sol De sorrisal É só chegar na freguesia Pronto para embarcar Tira os jefes que daí Desce a santa do altar Hoje vai ter a procissão Salve a nossa tradição Se pra costa pra você é um problema Pra mim não tem esquema Se pra costa pra você é um problema Pra mim não tem esquema É só chegar na freguesia Pronto para embarcar Tira os jefes que daí Desce a santa do altar Hoje vai ter a procissão Salve a nossa tradição No ar lá da lagoa A costa é a mais bela Você vai de canoa Pescador de barco a vela Hoje vai ter procissão Salve a nossa tradição Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Você vai de baleeira Tremendo zum, zum, zum Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Você vai de baleeira Tremendo zum, zum, zum Alô rapaz A costa é a lagoa Só tem gente boa Lindo lugar O céu é azul, o mar aberto Vamos velejar Vamos louvar a procissão Alô, Martim Tudo bem? Ei, ei Se pra costa pra você é um problema Pra mim não tem esquema Se pra costa pra você é um problema Pra mim não tem esquema É só chegar na preguesia Pronto para embarcar Tira o cheque Esquida aí Desce a santa do altar Hoje vai ter a procissão Salve a nossa tradição No ar lá da lagoa A costa é a mais bela Você vai de canoa Pescador e barco a vela Hoje vai ter procissão Salve a nossa tradição Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Você vai de baleiro Trevindo zum 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 Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Se pra costa pra você é balaia Vou querer comprar Você vai de baleiro Tremendo o zoom, 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 zoom Para ir para aisposta o só mais um Zoom, 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 zoom Para ir para aasposta o mais um Play para a self azul Vista o seu apalávio é o melhor prazo Cavalier é o prazo Sit within a palávio é o melhor prazo Para ir para a afosta o mais um Luista o seu apalávio é o melhor prazo Para ir para aasta o mais um pouco mais difícil Se eu atingir fizer bala, eu vou querer bombrá-lo Se eu atingir fizer bala, eu vou querer bombrá-lo Se eu atingir fizer bala, eu vou querer bombrá-lo Se eu atingir fazer bala, eu vou querer bombrá-lo Legenda Adriana Zanotto